Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque esse vídeo eu quis fazer em agradecimento a todos vocês que se inscreveram aqui no canal a gente já chegou em 4 mil inscritos, então assim, eu nunca falei em nenhum outro vídeo meu, agradeci a todos vocês que tem se inscrevido até porque assim, às vezes eu ainda sou muito tinda pra gravar os vídeos, agora que eu tô conseguindo me soltar, sabe? até porque às vezes eu fico um pouco com vergonha de agradecer em outros vídeos, mas eu quero que vocês saibam que eu sou muito grata a cada inscrito que chega aqui todos os dias porque todos os dias, em média, 30, 40 pessoas se inscrevem aqui no canal, então sejam muito bem-vindos, sinta-se à vontade, se vocês quiserem pedir pra que eu grave algum tipo de vídeo fique à vontade gente, se inscreva aqui nos comentários que com certeza eu vou fazer com muito carinho, tá? Então muito obrigada mesmo eu sei que 4 mil pra quem tá aqui no YouTube, é muita gente aqui no YouTube, gente, então 4 mil pessoas, pode ser pouco pra muita gente realmente é pouco pra quem quer trabalhar com isso, mas é 4 mil pessoas, né? Que se inscreveram no meu canal por algum motivo que eu nem sei porquê ou porque gostou de uma receitinha, ou porque gostou de mim, ou por pena de mim eu não sei, né gente? Eu não faço ideia, porque cada um de vocês se inscreveram mas são 4 mil pessoas que por algum motivo se inscreveram, então assim, muito obrigada e muita gente, eu sei que chegou a conhecer o meu canal através daquele vídeo de Maisena que inclusive, gente, é uma aberração, porque esse vídeo tem mais de 200 mil visualização, muita gente mesmo viu e é um vídeo assim, péssimo, foi um dos meus primeiros vídeos e eu tava muito travada, eu nem piscava, não dava um sorriso nada e também ficou um pouco longo e tal, mas mesmo assim, gente, muita gente fez aquela receitinha e gostou acho que é difícil a pessoa fazer e não gostar daquela receitinha, porque é maravilhosa inclusive, eu testo muitas receitas aqui no canal e não tem nenhuma como aquela então mesmo aquele vídeo tá ruim, o áudio também não tá muito bom mas o conteúdo é ótimo, porque realmente aquela receitinha assim, é uma das melhores que eu já testei então é isso, esse vídeo mesmo é só pra agradecer, que eu tô muito feliz eu quero que vocês saibam que eu estou feliz por a gente ter chegado nesse número porque só quem faz vídeo pro YouTube sabe o quanto é difícil principalmente, gente, quando começa assim do zero, igual eu comecei então o começo foi bem difícil, porque eu comecei do zero mesmo, sabe eu não tinha assim, como divulgar então assim, demorou muito pra chegar a 100 inscritos que eu dou muito valor, porque são 100 pessoas, gente então mesmo se você tem só 100 pessoas no seu canal, são 100 pessoas que por algum motivo se inscreveu ali então assim, você imagina chegar a 1.000 inscritos só quem tem canal, quem tem canal vai me entender o quanto é difícil a gente chegar a 1.000 inscritos, demora muito eu levei meses e hoje o canal, acho que tá com 10 meses então a gente tá com 4.000 inscritos não é um número, ai ótimo, maravilhoso mas é 4.000 pessoas, como eu disse pra vocês e eu espero que a gente cresça mais cada dia e eu compartilho mais e eu espero que cada dia mais eu tô me soltando mais porque eu não sou esse robô aqui por mais que eu fosse fazer o gráfico com o meu celular então por mais que eu tô falando com o celular, gente até a gente assim, acostumar é um pouco complicado mas eu tô me soltando mais e eu espero trazer conteúdos melhores pra vocês a cada dia então é isso, gente, muitíssimo obrigado e um fato sobre mim é que eu falo muito mesmo então assim, se eu deixar eu fico falando aqui horas por mais que eu fico com vergonha e tal eu falo demais então no meu dia a dia, só Jesus na casa eu falo muito mesmo inclusive, gente, falando em falar eu tô pensando em gravar uns 50 fatos sobre mim já que tem esse número de pessoas aqui pra vocês conhecerem mais um pouco sobre mim pra gente ficar mais íntimo pra vocês saberem mais um pouquinho sobre mim e é isso se vocês tiverem dúvida de alguma coisa sempre pode tá comentando, tá nos vídeos que eu vou ficar muito feliz então é isso, gente beijo pra vocês se tiver sugestão de algum vídeo por favor, pode deixar aí embaixo qualquer vídeo que eu vou ler posso tá fazendo pra vocês tenham gostado desse vídeo de eu falar um pouquinho e se gostou, clique no gostei se inscreva no canal se não for inscrito beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau